É a flota envolvente que mexe com a mente Quem tá presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum tom, tom Vem com o bumbum tom, tom, tom Vai Detroit do bumbum tom, tom D ness o bumbum tom, tom Vaiayo ‑‑ Permess o bumbum tom D ness o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Kubumbum KUEBEM Vai tremo o bumbum Tom,tım,tım,tım Tom,tım,tım,tım,tım,tom T ensureless Automaticamente falando, o que é rico, mas tá tipo com o Vavazinho É o plato envolvente que mexe camente Esquenta presente, as novinhas salientes Fica loucão nesse jogo pra gente Aparece pra ela Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum, vai mexe o bumbum, vem desce o bumbum, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum, vem com o bumbum Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL